Boa tarde, pessoal. Estou aqui para mostrar a vocês mais um vídeo, certo? Desta vez, galera, estou com o aluno aqui, Denilson, que já está na sexta aula, né, Denilson? Isso, sexta aula. Já fez o que nessas aulas aí? Baliza, rua, embreagem. Ih, um pouco, andou um pouco no bairro, né? Mas dessa vez a gente vai estar andando aí no centro de Feira de Santana, com ele aqui no trânsito aqui, tranquilo, né? Que essa cidade é muito maravilhosa. E fala o que agora pra gente aí, Denilson? Roda a vinheta. Vamos lá, Denilson. Desce a trava. Isso, desce a trava. A gente está saindo do campo agora, vamos entrar à direita ali na frente, valeu? Sempre olhando os dois lados, viu, Denilson? Os dois lados. Vamos entrar aqui pra direita aqui. Segura. Não dá tempo não. Aí ele tem que passar, né, só espera. Dá uma olhada pra cá pra direita também, se vem gente, ó. Não tem problema não. Só colocar em neutro e ligar novamente. Vamos seguindo aqui, galera, do campo aqui do shopping aqui de Feira, direto pra avenida João do Pau, onde o trânsito é muito calmo. Por sinal, dificilmente acontece alguma coisa. Denilson está firme e forte aqui, tá na terceira, lá na frente tem um quebra-mola, viu, Denilson? Vai você segurando o freio primeiro, embreagem e joga a segunda. Isso, vai continuando freando pra não pular. Isso, certinho, tá vendo? Vai soltando, vai soltando, a embreagem lentamente e acelerando. Lá na frente tem um caminhão. Pronto. Não dá pra passar dois, um espere e o outro vai, valeu? Pronto. Aí dá pra passar. Isso aqui que me dá noção de espaço, tá vendo? Carro na direita, na esquerda, estacionado. Outro quebra-mola, dá uma segurada aí. Pronto. E aí, Denilson, tá achando o que de estar andando aí na João do Val, na avenida? Avenida tranquila. Sim, olha pra frente, certo? Tranquila, né? Tranquila. Pronto, aí. Você aprendeu. Aí, andando aí na faixa de 40, no máximo, né? Mostra aí pra galera, ó. Não pode passar de 40. O carro da autoescola aí manter sempre 40 aí, no máximo, até uma terceira. Vamos segurar pra pedestre? Pronto, aí, ó. Olha como ela agradece, ó. Tá vendo? Cidadania. Vamos pra frente. Denilson, é o seguinte. A gente vai mudar de faixa, valeu? Olha a velocidade que o cara passou ali, ó. Então tem que ficar ligado, né? Deixa sinalizado pra esquerda e continua reto. Quando não tiver ninguém na faixa da esquerda, você vai mudar de faixa. Vai observando. Pronto. Não tem ninguém, né? Pode ir mudando devagar e continua reto. Como você vai retornar na frente ali, ó. Você vai continuar deixando sinalizado pra esquerda. E continua reto. Quando chegar perto, dependendo do que acontecer, ou a gente para ou a gente segue normalmente. Corrigindo, galera. Dependendo do que acontecer, tipo assim. Aqui a gente tem que parar, porque os carros estão em movimento, ó. A gente não pode jogar na frente dos outros, né? Pronto. É só esperar. Vai jogando vagarovosamente pra frente, ó. Isso. Tá ali. Desfaz o volante. Isso. Ó. A gente agora tá na faixa da esquerda. A faixa da esquerda é velocidade, certo? Direita é devagar. Então deixa sinalizado pra direita. Olha se tem alguém. Do lado tem. Espera. Pronto. Deixa aí por enquanto. Depois a gente vai ter que mudar de faixa. Isso. Continua sinalizado. Isso. Vai olhando. Devagar, devagar. Isso. Venha. Devagarzinho. Devagarzinho assim. Pronto. Já mudou de faixa. Você já tá na faixa da direita. Pode jogar uma segunda. Não forçar. Pronto, Denilson. Agora a gente vai tá subindo aqui o viaduto aqui da João do Val. Tá vendo? Você tá na terceira, né? Pode continuar na terceira. Não tem problema nenhum. Deixa só uma aceleradazinha de leve. E pode desligar certo. Pronto. Só manter reto aí. Dá tudo certo. Quando for descendo aí o viaduto. Você solta o acelerador. E deixa o pé perto do freio. Porque qualquer coisa você vai aliviando um pouco. Porque ele vai ganhar um pouco de velocidade. Certo? Pronto. Tá em reforma lá na frente. Tá vendo? Lá na frente a gente vai entrar à esquerda. Já deixa sinalizado pra esquerda. E aí, Denilson. Vamos fazer mais uma baliza aí. Pra gente encerrar esse vídeo aí. Um chave de ouro. Beleza. Já tá no ponto lá, né? Pronto. Vamos lá. Pode jogar duro. Aí, galera. Ele já tá no primeiro ponto. Não esquece de sinalizar, Denilson. Pra direito. Já tá no primeiro ponto aí. Que o cone ali tá na... Na janela traseira do passageiro. Ele tá vendo aí, ó. Primeiro cone. E o segundo cone, ó. Como vocês tão vendo, ó. Quando ele... Pra observar o segundo cone, ele vai parar. Depois de se fazer uma volta e meia no volante, os pneus ficam retos. Continuar de ré até esconder o cone preto ali, ó. No ponto cego. Nessa baliza, a gente tá usando aqui o cone preto. Às vezes usa também um cano de água aqui branco. Escondeu aqui no ponto cego. Depois vai virar todo pra esquerda e continuar de ré. Seta desfez, faz de novo. Certo, galera? Não esquece. Agora vai olhar o cone de trás pra ver se vai bater no fundo do carro aqui. Claro que ele não vai deixar acontecer isso, né? E aí ele continua de ré. Pode vir mais um pouco, Denise. Pode vir mais. Aí, pronto. O fundo já tá dentro da vaga agora. Só falta a frente. Depois que ele virar todo pra direita e pra frente, tá alinhado. Olha. Controle, viu, Denise? Aí, galera. Como vocês estão vendo, ele já tá dentro da vaga, ó. Pode tirar o carro, Denise? Ele agora vai sair da vaga. Pra gente também não deixar o vídeo muito comprido, né, galera? Aí, tá bom. A gente vai deixar agora aquele cone preto e amarelo ali na metade da porta. Lembrando que pode também estar se usando o cano branco ali. Como referência. Pode ir que dá. Vai deixar na metade da porta. E depois ir pra frente. Pode ir pra frente, Denise. Pronto. Desfaz uma volta e meio. O pneu tá reto, né? Neutro, puxa a trava, desliga o carro e bota a primeira. Acaba assim. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, né, Denise? Isso. Dá aquele joinha. Tô com o carro parado aqui, certo? Vou até colocar o cinto aqui pra vocês não falarem nada, né? Mas o carro tá parado aqui no campo, que eu já acabei de fazer a baliza com o Denilson. E a gente já vai tá voltando agora pra autoescola. E aí, Denilson, achou o quê da revisão, velho? Foi legal? Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Pronto. Aprendeu bastante e ele vai tá preparado pro exame. É o seguinte. Se gostou do vídeo, galera, compartilha com a galera aí. Dá aquele like maroto, valeu? Ajuda muito. E também pode mandar os comentários. Isso aí ajuda a melhorar os próximos vídeos que vinherem, valeu? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Se não viu, não ativou antes, vai aparecer a foto aqui em cima, minha. Você pode tá apertando nela e se inscrevendo também. Valeu? Um abraço e tchau! E aí E aí E aí Obrigado.